Excepcionalmente neste domingo não exibiremos o Bom Dia Rede B, mas semana que vem estaremos de volta despertando a informação pra você. Bom Dia Rede B, domingos a partir das 9 horas, aqui na Rede B HD. A cidade do tango. Paisagens que chamam a atenção. Monumentos belíssimos. Essa é a encantadora Buenos Aires, capital da Argentina. Nossa viagem começa em João Pessoa, a um pouco mais de 4 mil quilômetros do nosso destino. Fizemos uma conexão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E uma hora depois, seguimos para Buenos Aires. No outro dia, começamos a perceber o intenso movimento de uma quinta-feira em Buenos Aires. O trânsito na Avenida 9 de Julho, uma das principais da cidade, é intenso nas primeiras horas do dia. Na mesma avenida, o principal símbolo da cidade, o obelisco. O monumento foi erguido em 1936, em comemoração aos 400 anos da capital argentina. O local escolhido foi justamente onde a primeira bandeira do país foi erguida, em 1812. Seguimos nosso passeio do primeiro dia. Durante o caminho, teatros, esculturas e monumentos belíssimos, que contam um pouco da história da cidade. Caminhando um pouco mais, chegamos na Casa Rosada, sede das autoridades do governo do país. A construção foi erguida quando a cidade foi fundada, em 1580. Além dos turistas, o local é escolhido por diversas escolas, para contar um pouco da história da cidade. Nosso passeio continua. Seguimos até o Puerto Madeiro, que fica bem atrás da Casa Rosada. Chegamos mais na parte litorânea aqui de Buenos Aires. Estamos no Porto Madeiro, como é conhecido aqui. E paramos exatamente nesse ponto, porque aqui tem uma belíssima imagem. A Puente de la Mujer, que você acompanha aí essa belíssima imagem. Essa ponte foi uma das primeiras obras do arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Uma das primeiras obras aqui na América Latina. O bairro é um dos mais valorizados da cidade, onde um metro quadrado pode custar mais de 4 mil dólares. Por lá, estão alguns pontos turísticos que vale a pena conhecer. Os famosos cadeados do amor também são encontrados por lá. O bairro da Recoleta é um dos mais conhecidos pelos turistas, pois é lá que fica o cemitério dos famosos. Nossa equipe de reportagem não conseguiu autorização para registrar imagens no local. Mas é lá que se encontra o túmulo de Eva Perón, ex-primeira dama do país, que conquistou os argentinos que viam nela a esperança para os necessitados. Além dela, ex-presidentes, políticos e até o autor do hino nacional da Argentina estão sepultados no cemitério. Não é difícil encontrar lojas e restaurantes brasileiros no país. No próprio bairro da Recoleta, bem ao lado de um dos principais shoppings do local, uma loja que vende produtos brasileiros pode ser vista. Nosso passeio segue. Passamos por uma feira de artesanato. Por lá, turistas podem comprar chaveiros e lembrancias da cidade. Começa a chover, mas isso não atrapalha o nosso passeio. Seguimos para a faculdade de Direito da cidade. Em estilo neoclássico, a sede atual conta com mais de 30 mil alunos. Bem ao lado, uma das construções mais modernas da cidade. Florales Genérica, uma obra do arquiteto Eduardo Catalano. Essa foi a primeira obra em movimento no país. Ela já está há um mês sem se abrir, mas, para você que não sabe, ela se abre. Ela tem um sistema dentro dela que faz ela se abrir, mas, infelizmente, o sistema não está funcionando há mais ou menos um mês, acredito que por problemas técnicos. A gente está dando mais uma volta para a cidade. Está chovendo um pouco hoje, mas isso não vai impedir o passeio. E essa flor aqui, que eu já queria ver se abrindo, infelizmente vai poder ver, mas, de qualquer forma, ela continua belíssima do mesmo jeito. Continuamos o passeio com paisagens belíssimas. A natureza está presente por quase toda a cidade. Ciclovias e espaço para caminhadas não são problemas em Buenos Aires. Também é muito comum encontrar praças. Ciclovias e espaço para caminhadas não são problemas. Nosso objetivo é manter você informado de tudo o que acontece no seu bairro, cidade ou país. Bom dia, Rede B. Domingos, a partir das 9 horas, aqui na Rede B HD. Rede B HD. A rede classe A. No outro dia, fomos visitar o bairro de La Boca, que é conhecido por abrigar imigrantes italianos. No local, é possível encontrar centenas de restaurantes, uma feira também e muita, muita gente. A maior parte dos turistas que visitam o bairro vão para ver o La Bombonera, o estádio do Boca Juniors. O local é considerado o templo do futebol sul-americano e tem capacidade para receber 49 mil pessoas. Já que ficamos pouco tempo no país, não foi possível fazer uma visita na parte interna do estádio. Outro dia começa. Nesse, fomos à cidade de Tigre, na Grande Buenos Aires. A cidade é muito valorizada no país. Ela possui um pouco mais de 31 mil habitantes. Na cidade, visitamos o Museu Naval de La Nacion, que abriga armas, aeronaves e barcos que foram utilizados na Guerra das Malvinas. Na parte interna, réplicas de navios, monumentos e artefatos que contam um pouco da história da guerra, que ocorreu em 1892. No Rio Tigre, fizemos um passeio de barco que durou duas horas. A prática de remo no rio é muito comum. Durante o passeio, vimos diversas pessoas praticando esporte. Ainda no passeio, passamos pelas ilhas do Delta, onde uma casa por lá pode custar mais de 30 mil dólares. Voltamos a Buenos Aires. À noite, a cidade é muito movimentada, principalmente no centro. Alguns locais funcionam 24 horas. Parece que o movimento não para nunca na cidade. Outro dia começa e esse realmente nos surpreendeu. Começamos o dia no Parque 3 de Febreiro, no bairro de Palermo, um dos mais europeus de Buenos Aires. Por lá, é possível ter um contato muito próximo com a natureza. São patos, patos e mais patos pelo local. Em quase toda a cidade, é possível encontrar o Wi-Fi gratuito que o próprio governo disponibiliza. A maior quantidade de turistas em Buenos Aires são, sem dúvidas, os brasileiros. André Sevelin é um desses turistas que se encantou com a beleza da cidade. Acho que é uma cidade surpreendente, bem bonito e plano, né? E a gente conseguiu conhecer os lugares que a gente não imaginava que existisse aqui, né? Já os argentinos, apesar da famosa rixa por conta do futebol, gostam bastante dos brasileiros. Perguntamos a algum deles para que pontos eles levariam os brasileiros primeiramente na cidade. E, mirá, há vários pontos. Venir aqui ao Rosedal é muito bonito. Depois, eu diria ir a passear a Tigre, de conhecer o nosso rio, que é muito lindo, e ir com uma lancha a diferentes lugares para almoçar, é lindo passeio. Depois, está Recoleta, está Palermo, outros lugares também. Bomito. O primeiro ponto ao que os levaria e mostraria seria o Museu de Bellas Artes. Porque, sendo um museu muito pequeno, comparado com um de Nova York ou de Europa, certo? Mas tem obras muito importantes. Tem Arroden, tem um Degas, tem obras medievales, boas, vale a pena. É, a cidade de Buenos Aires realmente surpreendeu. É um lugar realmente belíssimo para conhecer. As opções são inúmeras. Os argentinos, bem receptivos. E as belezas, nem se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.